A placa e o modelo indicam que este pode ser o carro do professor assassinado. O veículo foi encontrado na manhã de hoje, nesta rua, em Marcílio de Noronha, Viana. Estava todo trancado, mas foi possível ver do vidro que no banco traseiro está a bolsa da vítima. Peritos criminais estiveram no local e recolheram fragmentos de impressões digitais que poderão ajudar na identificação do assassino. A partir dos exames periciais é possível que a gente obtenha algum elemento de investigação e já também estamos fazendo diligências desde ontem, desde a data do fato, no sentido de identificar o principal suspeito de ter praticado esse crime. Tem algumas informações de locais por onde esse veículo teria circulado e nós estamos checando as informações para verificar se há alguma ligação de pessoas já conhecida no mundo do crime com o uso desse veículo durante o período em que estava na posse dos miliantes. Daqui o carro será levado para a Delegacia de Furtos e Roubos, onde vai acontecer uma perícia complementar, só que desta vez no interior do veículo. Como o veículo está fechado, nós vamos solicitar o reboque para a Furtos, para que a gente possa abrir lá e fazer o resto da complementação da perícia dos elementos que estão encontrados no interior do veículo. E aí E aí E aí E aí